Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque coisas muito importantes e inacreditáveis estão acontecendo aqui no nosso país e que mexem com o ânimo das pessoas, com a paz, com a tranquilidade e com a nossa visão de mundo, de mundo democrático. A gente fica incomodado de pessoas estarem querendo acabar com a nossa democracia, com o Estado de Direito, com a República Brasileira e que estão cada vez mais criando tumultos sociais, pessoas que estão aí soltas pelas ruas, sendo capazes de fazer as coisas mais insanas. Evidentemente, isso serve para a gente também como um grande alerta de que a gente tem que cada vez mais arregaçar as nossas mangas, a gente tem que conversar sobre política com todas as pessoas que a gente puder, a gente tem que ajudar o nosso país a compreender melhor esse tipo de perigo que está tomando conta hoje de algumas pessoas e que, felizmente, estão sendo arremessadas para o lixo da história a partir do último dia 30, quando a gente teve eleições aqui no nosso país. Mas essas pessoas ainda não se deram por derrotadas e estão querendo trazer o nosso país para o abismo. Elas não querem aceitar democracia, alternância do cargo, alternância do poder no nosso país, as eleições, a transparência das nossas eleições, o nosso sistema, simplesmente porque não querem aceitar o resultado que deu a vitória ao ex-presidente Lula. Pois bem, por isso que muitas pessoas gostam de dizer, aceita que dói menos, é assim que funciona. Você não concorda, mas daqui a quatro anos se mobilice, se organize para tentar colocar o seu candidato de volta. Mas nós estaremos aqui também para ajudar com que o máximo de brasileiros compreendam o perigo que a gente passou com essa gente no poder, se a gente tivesse tido aqui um resultado eleitoral diferente do resultado que nós tivemos. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos. Ontem eu li esse relatório, relatório não, a petição, a representação do PL, e tem coisas ali absolutamente estarrecedoras, surreais, que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, enfim, mande seus comentários, porque são formas de você atuar politicamente. Na medida que você se instrui, você pega mais um dado, mais uma informação, mais uma reflexão, e conversa com uma outra pessoa, isso vai virando uma corrente. A verdade bate e fica. Você que então é muito bem-vindo, se puder se inscreva também no nosso clube de membros e participe dos nossos papos, que eu sempre abro entre 5h, 5h30 no nosso chat aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem quando eu fiz aqui uma previsão, sem ter lido a petição inicial lá do Partido Liberal, do que poderia acontecer, é claro que a gente já estava vendo os personagens que estavam engendrando essa picaretagem, né? O Valdemar da Costa Neto, que tem esse passado criminal extremamente cabeludo, e aí sua ex-mulher voltou à cena para dizer que tem mais coisas que o povo ainda não sabe, que ela está disposta a revelar, enfim. Então essa coisa estava mal encaminhada, porque alguém que tem ali no partido uma empresa para fazer negócios, para ganhar muito dinheiro, enfim, ele só raciocina dentro dessa lógica. Nada de democracia, nada de princípio, nada de república, nada de povo, nada. É um negócio, no pior sentido. Não é à toa que o general Heleno, tendo assumido, chamava essa gente de ladrões. E agora os ladrões estão ali ajudando a dar algum tipo de esperança. Vejam só as pessoas que querem lutar contra a corrupção que estão nas frentes dos quartéis. Sobretudo com o apoio de muitos vigaristas de várias áreas, sobretudo os vigaristas da fé. Pois bem, mas o que está acontecendo? Bom, já estava anunciado desde ontem, quando o PL disse que ia apresentar a tal representação junto ao TSE, que nós estávamos diante ali de uma engenhoca repleta de picaretagens, e que não haveria indícios, não haveria nenhum tipo de prova, nenhum tipo de elemento que pudesse prejudicar o resultado das eleições que nós tivemos aqui no nosso país, pelo tanto de instituições que estiveram fiscalizando esse processo. Até o Ministério da Defesa não conseguiu apresentar absolutamente nada. Eles estão tentando todo tipo de picaretagem, arrumaram um argentino lá para tentar implementar uma série de mentiras, de falsidades. Agora vem esse relatório, toda hora surge uma coisa que já está sendo anunciada há anos pelo atual presidente da República, que sabia que pelo voto ele seria derrotado diante das coisas ruins que ele fez contra o povo brasileiro. Com toda a dinheirama, todo o poder que foi jogado, mesmo assim ele ainda perdeu as eleições aqui no nosso país. Sinal que a nossa democracia está conseguindo resistir a esse tipo de insanidade. Mas foi por pouco, né? Pois bem, mas eles estão aí querendo fazer mais coisas. Eles lembram aqueles contos, aqueles truques que a gente vê às vezes em filme, encontros, né? De pessoas que entram em restaurantes, como do bom e do melhor, e na hora de pagar a conta eles arrumam um inseto e colocam ali na comida para criarem o tumulto e depois saírem lesos do restaurante. Exatamente isso que eles estão fazendo agora. Depois de todo esse processo que nós tivemos no Brasil, eles querem apresentar ali um inseto no final da história, posto por eles para prejudicar todo o andamento, toda a legitimidade das coisas que aconteceram ali sem nenhum tipo de ilicitude. Então, como é que a gente classifica as pessoas que conscientemente estão agindo com esse propósito? Porque não tem ninguém inocente nessa história. O que eles querem é dar mais ferramentas a Bolsonaro para fazer chantagem com a democracia, para dizer, olha, está vendo, eu tenho meus insanos nas ruas aí que estão dispostos a fazer qualquer tipo de loucura. Então, vamos preservar a minha vida, vamos preservar a minha liberdade, vamos negociar. É disso que se trata. São pessoas que foram derrotadas, mas são criminosas no seu comportamento. E isso está sendo provado agora nessa petição que ele ontem, que eu fiquei abismado, né? Como é que uma pessoa que tem inscrição na OAB assina uma patifaria daquela, como eu vi e eu vou reproduzir e retratar em alguns pontos com vocês aqui. Pois bem, esse aqui é um vídeo que eu vi aqui de um povo aqui explicando como é que é esse golpe da barata, né? Pois bem, eu vou colocar na descrição do vídeo só para você saber do que eu estou falando, se você não sacou essa história no começo aqui, tá bom? Mas é muito conhecido, eu acho que você conhece sim. Valdemar teve conversa com Gilmar Mendes e faz jogo de cena com Bolsonaro. Pois bem, todo mundo já estava sabendo disso. E o Estado de São Paulo fez uma observação técnica, né? Se entrar nas questões jurídicas e descobriu o seguinte, a ausência de número de série não impossibilita a identificação de urnas diferentemente do que diz PL. Gente, aí a gente vê os formadores de opinião do mundo bolsonarista. O principal e o mais perigoso deles, porque ele é muito veemente, né? Mas ele faz uma veemência em cima de mentiras, em cima de falsidades. E como ele tem esse verniz, se é que a gente pode chamar assim, de um religioso, isso passa uma credibilidade para muitas pessoas que acreditam nesse tipo de fala, né? E ontem ele saiu com mais uma. Mas eu acho que o Alexandre de Moraes já está observando esse cidadão já há um tempo e eu acho que ele está sendo guardado para o momento seguinte, né? O momento agora é para encarar situações mais concretas. Mas depois vamos cuidar de aqueles que tentaram criar tumultos aqui no nosso país, conspiraram contra a democracia. E ele apareceu dizendo isso aqui. No governo do Estado do Brasil, o ditador da toga Alexandre de Moraes consegue se superar. Gente, preste atenção nisso aqui. O PL apresenta uma documentação de 224 páginas, que levou dias para ser elaborada, né? Questionando o resultado da eleição do segundo turno. Alexandre de Moraes, em 15 minutos, sem ler nada, sem consultar o plenário do TSE, mete a caneta e dá 24 horas para anexar o questionamento do primeiro turno. Você vê a cretinice. Isso ele chama de cretinice. E questionar só o segundo turno. Não é cretinice? E questionar o segundo turno sem nenhum tipo de prova. Não é uma cretinice? E ficar falando das 224 páginas sem ler também, como o senhor. Não é uma cretinice? Porque se o senhor tivesse lido, o senhor mesmo tivesse o mínimo de isenção, o senhor não tivesse nenhum tipo de deformação no seu caráter, o senhor diria a verdade que está colocada ali. Ou seja, uma verdadeira patifaria, um engodo, uma tentativa de estelionato se utilizando da justiça do nosso país para servir a propósitos violentos de conspiração contra a nossa democracia, contra o nosso processo eleitoral. Enfim, algumas pessoas vão ter muitos problemas mais à frente. Mas não pensem, vocês todos, que essa gente está querendo, de fato, anular a eleição em primeiro e segundo turno. Não. Eles só querem anular, ou querem criar problemas, no segundo turno. Então, quer dizer, se teve algum tipo de patifaria, de irregularidade no primeiro turno, essa está tudo beleza, porque essa favoreceu o PL, favoreceu a dinheirama dessa gente, favoreceu alguns candidatos que foram eleitos. E tanto é assim que o Eduardo Bananinha está lá se organizando com o Tarcísio de Freitas e a igreja também do Bispo Macedo, enfim, vários grupos ali já estão loteando o governo de Tarcísio. E o Eduardo Bananinha está tão convicto que não vai ter nenhum tipo de alteração no resultado eleitoral do nosso país, que ele já está ali se articulando para conseguir algum carguinho. Está todo mundo tocando o barquinho, ignorando qualquer tipo de questionamento ao processo eleitoral do nosso país. Isso é cretinice ou isso não é cretinice? É só o Bispo, olha o pastor, que não está vendo, né? Aí, para fazer o dever de casa, né, gente? Eu fui ler aqui a representação que o PL fez e para vocês verem a má fé, né? O Valdemar da Costa Neto, o ex-ladrão, o ladrão que foi condenado, cumpriu pena, que por subtrair dinheiro público que fez falta a crianças, a creches, aos hospitais, pois bem, esse é o homem que está recebendo agora toda a chancela, toda a credibilidade das pessoas que estão nas frentes dos quartéis e das pessoas que combatem a corrupção, que querem um país livre da corrupção, um país com moral, com bons costumes, com Deus, pátria, família, pois bem. Essas pessoas colocaram o destino delas, o destino partidário delas, a serviço de uma conspiração para destruir a democracia do nosso país, comandada por um ladrão, o dono do PL, que disse o seguinte, olha, nós estamos fazendo essa representação, mas não é a ideia do PL, o PL não está pensando assim. É como se tivesse um grande estelionato que o Valdemar da Costa Neto estivesse participando com essas pessoas todas e dissesse para o juiz o seguinte, olha, nós estamos fazendo esse estelionato aqui, as nossas assinaturas estão aqui, mas nós não temos nada a ver com isso não, nós estamos escrevendo isso, mas nós pensamos de outro modo. Não vai colar, né? Então, Alexandre de Moraes, ao negar continuidade a essa representação, pedindo para que eles façam aditamento e coloquem, inclusive, críticas nesse processo, se é legítimo na cabeça deles, também é o que aconteceu no primeiro turno, é óbvio que se eles tentarem fazer alguma coisa, eles vão estar colocando provas de crimes. E aí o Alexandre de Moraes, se ele não indeferir, se isso fosse julgado, nós vamos ter a materialização dos crimes que eu cataloguei, que observei aqui, lendo as peças, né, que estão previstos no Código Penal. Só para efeito de ilustração, gente, eu fui lendo esse troço todo aqui e aí tinha coisa, assim, muito bizarra. Tem aqui no inciso 88, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais para frente, é muito blá blá blá, tá? E não tem nenhuma prova, eles pegaram ali, entraram no site do TSE e fizeram algumas observações. Aí o bizarro é isso aqui, vou pegar aqui, essa fala, esse texto aqui, vamos achar aqui, opa, 85. De fato, tendo como base as premissas comprovadas e as conclusões do relatório apresentado pela equipe técnica do autorizado e qualificado instituto, tarará, tarará, verifica-se que mais de 279 mil urnas foram eletrônicas, foram utilizadas segundo tudo no pleito eleitoral, apresentam problemas crônicos. Enfim, todas as urnas anteriores, as urnas de 2020, elas têm que ser desconsideradas, ou seja, 60% das urnas do Brasil seriam desconsideradas segundo esse tipo de argumentação aqui. Mas é uma argumentação que é séria, olha só que interessante, quando a gente entra aqui, a gente vê esse título aqui, resultados empíricos da auditoria e totalização dos votos válidos constantes nas urnas, o E2020. Gente, sabe o que é uma coisa empírica? É uma observação não científica, sem nenhum estudo, é como se essas pessoas sentassem ali na praia ou na montanha e vissem o sol nascendo de um lado e se pondo do outro, e eles dissessem, está vendo, olha, o sol gira ao redor da lua, ao redor da terra. Então, quer dizer, é uma observação empírica, mas é burra, porque não é isso que acontece. Então, eles estão simplesmente fazendo um achismo. Nós pegamos aqui alguns dados aqui e nós achamos que pode ter algum tipo de problema. Então, são nas mãos dessas pessoas que o povo brasileiro acaba ficando refém se isso tiver algum tipo de continuidade. Ainda bem que nós temos a Alexandre de Moraes que está muito atento a esse tipo de situação e não está dando bola a esses vigaristas da fé que ficam se pronunciando para cima e para baixo. Aí tem uma outra picaretagem aqui no ponto 91. Sabe o que eles querem no final da história, gente? Eles querem simplesmente o seguinte, que somente 40% das urnas sejam consideradas. E se as 40% das urnas forem consideradas diante da representação deles, o que nós vamos ter é o seguinte, o Bolsonaro eleita o presidente do nosso país com 26.189.000 votos e o Lula com 25.111.000 votos. Ou seja, o Bolsonaro teria 51% nessas urnas que eles estão escolhendo para serem as urnas válidas e o Lula teria 49%. Ou seja, o Bolsonaro seria o presidente do nosso país com 26 milhões de votos. Isso é cretinício ou isso não é cretinício? Que nome que a gente dá para isso? Gente, tem nome sim. Artigo 288 do Código Penal, Associação Criminosa. Artigo 299, Falsidade Ideológica. Artigo 342, Falsa Perícia. Artigo 347, Fraude Processual. Artigo 359L, Atentar contra as eleições, contra o Estado Democrático do nosso país. Está bom de crimes para vocês? Então, se esse troço tiver algum tipo de continuidade, quem botou o seu nome ali vai ser responsabilizado. O Alexandre de Moraes certamente vai baixar os autos aí. Para a PGR, que vai ter que se pronunciar, senão vai ter que ser cúmplice dessa história, mas o PGR vai ser mudado, né? Então, no próximo governo, o PGR entra e vai botar esse pessoal todo em cana. E onde estará o pastor Falastrão? Evidentemente, como ele não assinou essa patifaria, pelo menos nesse crime, ele não estará em curso. Mas vocês vejam, eu fico estarecido, depois de ter lido tudo isso aqui, com a cara de pau, a calhordice dessa gente que está tentando utilizar o poder judiciário para simplesmente estimular as pessoas, por atos violentos, a derrubarem a nossa democracia e instituir aqui uma ditadura com uma pessoa absolutamente covarde, uma pessoa que é um mesquinha e que está se utilizando dos seus lacaios para perturbar a nossa paz, o nosso juízo. Isso está servindo como um grande aprendizado para todos nós, gente, para a gente nunca mais permitir que esse tipo de gente, pelo voto, eles consigam chegar ao poder novamente. É um mal muito grande que a gente conseguiu se livrar no último dia 30. Vamos seguir em frente, é daqui para frente que a gente vai ter mais atividades ainda para prestar atenção nessa turma toda, tá bom? Fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau! Tchau!